Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar a todos os inscritos e todos aqueles que acompanham o canal e que é também uma força para passar o evento do Drax, beleza? Bom, creio que você já deve ter assistido o último vídeo que postei sobre concluindo o capítulo 1 do Ato 5. Agora, nesse vídeo, eu estou fazendo um teste aqui para vocês de três campeões, precisamente, para que vocês possam, aí de repente, são os campeões que vocês têm aí e de repente pode estar se virando legal aí nesse evento, beleza? Bom, aqui eu vou fazer um teste para vocês. É um teste somente nos campeões que a galera mais tem dificuldade, beleza? O Ronan é um campeão fácil de passar. Eu creio que todos aí já conseguiu passar dele sem problema, tá? Só que esse surto de poder incomoda bastante por conta da esquiva. Então, há dicas aí por muitos players aí que remove aí a destreza, que ajuda e tal. Mas, lutar sem esquiva é complicado. Não é um desse aí do Ronan, por exemplo. Sem esquiva, tu vai ter que fazer o quê? Só defender esse ataque. Bom, mas aí, vocês podem ver que com a magia dá para tirar de letra esse evento, tá? Apesar que eu fazendo esse vídeo, usando aquele último golpe pesado ali, infelizmente não fechei o combo a tempo e quando soltei o E1, acabei levando ali uma sequência do Ronan, porém isso não acontece, tá? Jogando normal aqui, isso aí nunca acontece e gravando sempre aquela preocupação em fechar o combo no tempo e acaba rolando aí, imprevisto. Mas, no cotidiano isso aí não rola, dá para passar de boa sem nenhuma baixa. Porém, eu só quis mostrar para vocês aí que essa magia, ela está a 3.30, tá? Apesar da avaliação aí na minha conta, que ela está com 3.600, mas é só proficiência mesmo, tá? Mas, eu fechei aqui já alguns eventos desse aí, com a magia 4.40, foi de boa, tranquilo, eu fiz com a minha 3.30 mesmo, só para mostrar para vocês. E aí, contra o Groot também, houve aí um descuido também, e perdi bastante life da magia, mas mesmo assim, ela levou de boa o Groot. Vocês podem ver que o Groot ativa bastante bônus contra os oponentes. Então, vocês podem ver que com a magia e o dano é bacana, principalmente se rolasse E3. Então, devido ao surto de poder, eu não aconselho ninguém a utilizar E3 e sim E2, para dar bloqueio de poder por 8 segundos, tá? Em campeões normais, no Groot não é 8 segundos, é bem menos. coisa de 4 segundos, no máximo, é bem menos que 4 segundos, pode falar a verdade. Eu acho que ele tem uma resistência 64% a atordoamento, a bloqueio de poder também. Melhor dizendo, a efeitos negativos, ele tem aí 67%, se não me falha a memória. Então, dá para passar também por ele com a magia. Para ser sincero, eu acho a magia bem mais excelente contra o Groot. Então, ali vocês podem ver que essa quantidade de bônus que ele está se enrolar, se o E3 ali era lona. Porém, administrando a luta somente com o E2, para dar bloqueio de poder. Para evitar aí o E2 do Groot, dá para esquivar, beleza? Porém, eu não aconselho que você lute com o Groot com o E2 cheio, porque se você descuidar o E2 do Groot, faz ele regenerar. Então, fica bem complicado aí, se caso você tiver tirado metade do life dele e ele regenerar, beleza? Eu coloquei a Vampira aí, porém, eu nem cheguei a utilizar. Eu fiz esse vídeo, só tem os três campeões que... Basicamente, os três campeões que mais dá trabalho é o Groot, o Lord e o Raccoon. O Raccoon, porque ele já tem um surto de poder ativo e aquele E2 dele ali, muitos sofrem com ele. Mas aí já estou fazendo um teste com o Hawke, vocês podem ver que é muito tranquilo levar a luta com o Hawke. Hawke é um excelente campeão que, inclusive, com ele também dá para fechar o evento, tá? O capítulo 4, que é o pior, tá? Eu fechei aqui para um inscrito aqui, que tinha um Hawke 330, cara. Porém, ele tinha muitas unidades e tinha um estoque bacana de itens. Então, deu para fechar na conta dele. Tranquilo. Não gastei nem, não cheguei a gastar nem um cara de unidades. Mas assim, pelos prêmios, vale muito a pena. Lembrando que o gasto em cada conta varia de acordo o nível da conta, né? Então, tem um player aí, por exemplo, que tem um Hawke R5. Outros que tem aí aquele ticket de rebaixamento que ainda conseguem rebaixar um 4 estrelas. Dá para rebaixar um campeão R5 aí de habilidade e colocar o Hawke temporariamente só para fazer o evento. Vale muito a pena. Hoje aconteceu isso. Um brother meu fez isso. Abaixou um campeão R5 dele e subiu o Hawke só para fazer o evento. Depois que passou o evento, ele rebaixou o Hawke de novo para 4,40 e voltou o campeão dele para R5. Contra o Raccoon, eu fiz o teste com a guilhotina. Minha guilhotina está 4,40 e se eu aconselho ela para o evento, eu acho ela excelente o sangramento que ela causa. A possibilidade também de regeneração dela é bacana. Só que aí eu estou mostrando mais a possibilidade que você tem de fazer o evento com alguns campeões e é possível também esquivar os ataques especiais dos oponentes. Eu não fiz um vídeo perfeitos para mostrar para vocês, olha e faça dessa forma, porque no dia a dia não é bem assim. Eu estou falando isso porque eu postei os vídeos derrubando o Wolverine do RDL com a guilhotina e também com o Lorde. Mas mesmo assim tem muitos inscritos que me procuram que falaram que eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo derrubar o Wolverine de jeito maneiro. Não estou conseguindo. Então isso aí é natural. A dificuldade que você enfrenta lá é bem diferente de você ver no vídeo fazendo aqui e você chegar lá e conseguir fazer no mesmo tempo ou com a mesma facilidade. Então eu prefiro tirar, ou seja, deixar a hipocrisia de lado e fazer algo real para vocês. Levei um golpe ou outro, é do jogo meu amigo. Não vai esperar que eu vou fazer um vídeo perfeito aí, mostrando perfeição no jogo, porque de qualquer forma eu vou levar deslike, seja vídeo perfeito ou não. Porque tem inscritos que se eu passo um vídeo, se eu levar uma sequência de hits, o cara deu deslike porque teve uma sequência de hits. Se eu não levar, o cara deu deslike porque eu me exibi no vídeo. Se eu explico muito no vídeo, o cara dá deslike porque eu expliquei demais no vídeo e o vídeo ficou longo. Então, paciência, né? Eu tento ajudar da forma mais viável possível. Se te ajudar, beleza. Se não ajudar, eu simplesmente fico muito triste por não poder ajudar. Eu só fiz esse vídeo aqui só para mostrar para vocês os campeões que é possível fazer, beleza? O evento. E eu só fiz só essa linha aqui. Essa é a linha já do... 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 Da missão... Melhor, do capítulo 4. Do round 1. Esse primeiro caminho aí. Não é tão puxado, tá? Mas... Eu... Vocês podem ver que... Que o Raccoon é meio chato para passar ele. Então, aqui gravando de qualquer forma, mesmo por não ter levado uma sequência de hits com a guilhotina, mas por defender alguns golpes, vocês podem ver que deu para perder bastante life com a guilhotina, tá? Quer dizer, não levei uma sequência de hits tipo um pesadão do Raccoon, né? Que se levasse era fatal. E aqui eu joguei um pouco meio que descontraído, mas quando é um pouco mais à frente eu jogo bem com bastante atenção, ou seja, não erro um a parar. Então, o segredo de você conseguir fazer esse evento tranquilo, gastando menos possível, é não errar o a parar de jeito maneira, tá? Essa é a dica. Não erra o a parar. Porque o a parar aqui já te causa bastante dano, beleza? Se você a parar um campeão, ainda mais lá nos últimos rounds, nos dois últimos caminhos, melhor dizendo, do capítulo 4, lá os campeões estão com 20k, 20 e pouco de avaliação e 5k e pouco de dano. Então, um a parar lá já te leva quase 400 pontos de dano, tá? Então, a dica aí é não errar o a parar. Defender, esqueça. Se você defender uma sequência de hits de um Raccoon, por exemplo, lá de 20k de avaliação, é metade do life para o saco, beleza? Então, tá aí a dica. Se você curtiu, se te ajudou, esses campeões aqui são os campeões. Eu tô mostrando pra vocês os campeões que eu faço esse evento, beleza? Tem outros campeões aí que dá pra fazer, mas eu tô colocando só os campeões que eu faço. Então, ou seja, eu faria com qualquer um desses aqui, beleza? Só que aí eu mostrei esses, porque de repente você tem qualquer um desses, mas o melhor aqui é a magia. Caso você tenha magia, dá pra fazer com ela de boa, beleza? Então, espero que você possa aí, com essa dica, fazer o seu evento tranquilo aí, sem muita dificuldade, beleza? E quanto a gasto, só tenho a te dizer que o gasto no jogo é inevitável. Acabou mudou, veio mudando a dinâmica do jogo há muito tempo, pra levar isso, né? Quando tirou a sinergia liderança e foi mexendo, bloqueio, perfeito e tudo mais, de certa forma ia chegar a um ponto como esse. Um evento como esse aí, mesmo na minha conta, que é uma conta, pode-se dizer, uma conta top, com 3R5, e mesmo assim, eu ainda gastei 14 porções de cura, porque o Apará me causou bastante dano aí nos meus campeões. Mas eu passei quase tudo com a minha magia, deu pra passar tranquilo, e em contas diferentes, o gasto também é bem diferente, beleza? Mas dá pra passar, e se vale a pena passar o evento, vale sim. Os prêmios é bacana, de repente te ajuda a evoluir, e é isso que importa no jogo, beleza? Vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!